Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. E lembrando, gente, que muitas coisas que não posto por aqui, tô postando por lá. E amanhã vou fazer o possível e o impossível pra gravar vídeo normal, tá bom, gente? Porque meu dia tá muito corrido, gente. Vocês sabem, muitos sabem que eu trabalho com venda. Até pro Instagram, gente, eu tenho que ir, às vezes eu não respondo vocês na mesma hora, porque eu não tô podendo, entendeu? Mas na hora que eu tô podendo, que eu tenho um tempinho, eu vou lá e vou conversar com vocês. Tenho o maior prazer desse mundo. Então, vamos às nossas desenhas. Vamos falar aqui, gente, da Raia Almeida, aquela cobrinha criada, né? Vocês sabem nos vídeos anteriores que era desistir do canal, depois voltou de novo. E agora, gente, pois é, gente, ela desativou o canal e agora vem com a história de dizer que o YouTube que desativou, que ocultou os vídeos dela. Mas é mentira, gente, foi ela que ocultou. Ela é uma cobrinha criada, tá? Aquela ali é uma tremenda de 171. Ai, mas ele é pior do que ela não, gente. São a mesma coisa. São farinha do mesmo saco, peso da mesma medida. E outra coisa, ela tá dando um anjo de esposa, mas ela não é esposa, não. Ela sempre foi a amante, tá? A esposa e a outra. Então, gente, agora fez um vídeo querendo culpar os inscritos, né? Pelo que tava acontecendo com ela. Diz que sempre foi verdadeira. Onde foi que ela foi verdadeira, gente? É uma tremenda de uma mentirosa, sabe? Mentirosa, assim, de marca maior. Mas sempre falei que ela era uma cobrinha criada, gente. Ela não vale um real trocado, tá bom? Se você pegar um real e trocar, assim, de 10 centavos, de 5 centavos, ainda não vale. Entende? Engraçado, né? Diz que ela renasceu de ontem pra hoje, gente. Gente, nossa, né? Que estranho. Pra vocês verem a mentira. O golpe tá aí, cai quem quer. E não era ela, ela e o cara que tá com ela, que estavam debochando dos inscritos, né? Ela postando foto, ele postando foto também. Ela mandando os inscritos tomar não sei aonde, né? Que eu não posso dizer aqui, também não gosto de palavrão. Então, abre a boca pra chamar minha família, né? Tá certo. Até enquanto ele não fizer como na outra vez. Gente, eu não tenho um... Eu não tenho um saco pra mulher que é agredida e ainda fica lambendo o cara, né, gente? E depois vem dar um... Ai, tá maquiada. Tô me maquiando. Colocando minha tristeza não sei aonde. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Que tristeza, gente. Que tristeza. Ela só voltou por causa da mamata, né? E ela sabe muito bem que se ela deixar o canal, ele dá um pé na bunda dela, assim, bem gostoso. Sabe, gente? Assim, com bastante gosto. E o pessoal ainda continuam lá escritos. Sim, ela perdeu alguns inscritos. Mas ainda tem muitos, gente. Era pra ela ter perdido bastante por causa da mentira dela. E outra coisa, faz muito tempo que ela voltou pro Eduardo, gente. É porque as pessoas não querem ver os fatos como realmente são. Tem gente que se desescreve. Tem gente que se desescreve, mas fica lá dando visualizações, né, gente? Fica dando visualizações. O que que adianta? Porque o que vale pra ela é o dinheiro. O IP super debochada, né? E veio no canal dar uma de vítima. Diz que se reergueu, que ressurgiu não sei da onde, que agora tá uma nova pessoa. Ah, gente, mas me poupa e nos poupa. Se poupa é muita cara de pau, né? Ela é muito cara de madeira. Gente, mandem óleo de peroba pra ela, tá? Porque aquela ali não merece ter os inscritos que tem. Tanta gente aí que tem canal pequeno, querendo uma oportunidade de crescer e não dá certo. E aquela criatura ali que não merece, cresceu. E tá aí, ó, o que ela fez agora, né? Vamos ver o que que o Gustavo Lázaro vai dizer sobre isso. Espero, Gustavo, que ele não passe, gente, a mão na cabeça daquela pirangueira. Espero, assim, realmente, porque ela só quer receber elogio. Ah, você é linda, você é maravilhosa, agora você tem uma família linda e tal, tal, né? Ela só quer receber esses elogios. Não quer receber na cara o que ela tá fazendo de errado. Mas, gente, mas se ela voltou pra ele, mas se ela tá com ele, já falei, vou falar de novo. É porque ela e ele são a mesma coisa, tá? São farinha do mesmo saco, são peso da mesma medida, tem o mesmo vício, tudo, gente. E eu ouvi dizer que ela tá querendo processar as pessoas. Pô, meu amor, me processa, tá? Me processa que eu estou aqui. E os adoradores estão lá, né? Nem direito de comentar eles têm. E eu acho que é pouco. E eles não deixam de dar o like lá, né? Não deixam de dar o like. Era pra dar deslike, gente. Aliás, nem deslike ela merece. Ela tá fazendo maior palhaçada. Tem, ó, tira canal, bota canal, tira vídeo, fica mentindo que foi o YouTube. Né? Até quando ela vai empurrar essa mentira com a barriga? Diz, trata os inscritos, tá dando uma... Ah, eu recebi muito apoio, gente. Me diz uma coisa. Aonde é que essas pessoas estão com a cabeça de apoiar uma criatura voltar com o marido agressor? Me digam, gente, pelo amor de Deus, porque jamais, gente, eu apoiaria uma pessoa voltar pra uma pessoa que agride, que maltrata. Pelo amor de Deus. Gente, é complicado. Mas se a pessoa quer, né? Mas se ela tem a mesma índole dele, né, gente? O que que a gente pode fazer? Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? Da rainha da mentira. Ai, Almeida. Aquela que mente, que nem sente, engana os escritos. Só sei de uma coisa, gente. Gente, que se as pessoas realmente se desescrevessem do canal dela, seria muito bom. Por quê? Por pra ela aprender a não mentir. Mas isso também vai muito da índole da pessoa, né, gente? Quando a pessoa não é boa peça, não tem isso. É complicado, muito complicado. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo sobre a Raia Almeida, que mente pros escritos que nem sente, engana os escritos até não querer mais, e fica por isso mesmo, né? Pois é isso, gente. Ah, deixa eu falar outra coisa, gente. Engraçado, né? Ontem ela disse que não queria mais saber, que queria a saúde mental dela. Estranho, né? Por aí você vê que a mentira tá aí, o golpe tá aí. Cai quem quer. Beijão, gente. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.